Gente, e a PEC 57 dos guardas municipais? Como é que está? Como é que estão as coisas, professor? Fiquei até o final, eu vou lhe explicar. Eu sou o Daniel, Daniel Pereira Coates. Eu trabalho com preparação de alunos para concurso público, OAD e Enem. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, você vê todo o portfólio, todo o trabalho, como é que ele é feito, está tudo aqui embaixo. Legal? Dê uma olhada, tem os links aqui. E, ó, dê like, comente, me propague nas suas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal. E é isso, bem fácil de fazer, que você pode tranquilamente, gratuitamente fazer também. Quer ajudar com o canal? Tem o nosso Pix aqui embaixo na descrição do vídeo. Estamos aqui à disposição. Vamos lá agora, direto ao ponto, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma edição do vídeo. Seja o que Deus quiser. Gente, a PEC nº 57, eu até anotei aqui, 57-2023. Olha que interessante. Que visa transformar a guarda municipal em polícia, polícia municipal, e vai alterar, dentre tantas coisas, vai alterar na Constituição Federal, os artigos 40 e 144. Então, você está por dentro, é a PEC que está tramitando, digamos que a PEC mais quente, né, mais interessante, que trata da guarda municipal e que está no Congresso Nacional, agora ela está na Câmara dos Deputados. Proposta de emenda constitucional precisa de um quórum, de um total de votos bastante grande, perto, por exemplo, de uma lei ordinária comum. Tá legal? Então, está lá a PEC tramitando. E o que é que está acontecendo, professor? Agora ela está encaminhada na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, que é uma comissão, digamos, temática. Então, todos os projetos que envolvem esse tipo de tema acabam caindo nesta comissão também e é de rigor que essa comissão faça uma análise um pouco mais aprofundada, ela é composta por deputados ilustres aí, então, por enquanto, ela está na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Mas, mas, porém, todavia contudo, olha só, está marcada para o dia 26, agora de junho de 2024. Então, 26 de junho de 2024, finalzinho do mês, às 16 horas e 30 minutos, anote bem isso, lá em Brasília, lá na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, está marcada uma audiência pública importante para debater o tema, este tema que está no bojo, que está na barriga da PEC nº 57-2023. Os guardas municipais, através das suas associações, dos seus, entre aspas, sindicatos, estão se organizando para ir em Brasília. O que eles dizem será a Força Azul em Brasília. Brasília será tomada pelos guardas municipais, no bom sentido, evidentemente, para discutir ideias, para colocar a sua opinião e para participar da audiência pública, o nome já diz tudo, é audiência pública, para discussão desse importante tema. Então, anote aí no seu calendário, dia 26 de junho de 2024, às 16 horas e 30 minutos. Por que isso é importante? Porque, primeiro, significa que a PEC está sendo agitada, que essa PEC não está parada, não está na gaveta de alguém, não. Ela está sendo mexida, agitada. Segunda coisa importante é que, com esse movimento que a PEC está fazendo, que a audiência pública, por exemplo, é um caso desses, e ela volta de novo para a mídia também. Quer dizer, além de tramitar dentro do Congresso Nacional o que tem que se acontecer com uma PEC, ela também está sendo comentada e vista pela mídia nacional, o que é importante para o trabalho e para a política institucional das guardas municipais, que, tenho visto, está sendo bem representada lá na Câmara dos Deputados. Pois bem, uma segunda notícia em cima disso é que esta PEC está em regime de urgência, foi pedido regime de urgência, o nome já diz tudo, é para o trâmite ser mais rápido dentro das regras, dentro da legalidade, sem fugir da legalidade, isso é importante, dentro das regras regimentais da Câmara dos Deputados. Então, ela está com um pedido de regime de urgência e ela, em breve, será votada, para ser votada, em breve também, no plenário da Câmara dos Deputados. Lembrando que não é uma votação, há várias votações e que precisa de um quórum, precisa de um número maior de deputados votando favoravelmente. Mas, gente, isso é legal, o que é importante é que ela está tramitando, ela não está parada como tantas que a gente vê, paradinha lá ou engavetada por conta de interesses ou por conta da própria política nacional e não tem problema nisso, faz parte do jogo. Mas essa PEC, número 57, está andando e, em resumo, dia 26, às 16h30, na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, reunião, audiência pública e a PEC está com o regime de urgência, carimbada com o regime de urgência, para ser votada, em breve, pelo plenário, pelo pleno, por todos os deputados lá da Câmara Federal. Valeu, espero ter te dado uma boa notícia. Pessoal, sempre me cobra aqui assuntos da Guarda Municipal, além de outros que eu trago sobre concurso público, o AB, o ENEM, enfim, sobre motivação, sobre como estudar. Então, esse nosso canal é bastante repleto de coisas importantes para o seu interesse. Está aí, Guardas Municipais, a PEC está andando, está andando, e, dia 26, tem reunião, audiência pública lá em Brasília. Ufa, é isso, um grande abraço, até mais, tchau, tchau.